Hey pessoal, sejam bem-vindos a NinoCune2 do Revenant Kingdom. No último episódio, nós ficamos super endividados e conseguimos esse bicho atrás de nós, gritando que a gente deve a ele. Graças a Dama do Destino, que fica bem ali na frente. E nesse episódio, nós temos que ir para o cassino descobrir qual é o truque que eles usaram para nos endividar, porque justo não foi aquele jogo, eu tenho que te dizer. O cassino fica pra cá. É isso aqui? Nossa, olha só pra isso, cara. Uou, olha só pra esse lugar, eu adoro cassinos. Embora eu nunca tenha jogado em um. As minhas sinceras desculpas. A casa meio que apenas aceita... Pessoas sem nenhuma dívida. Ah, eu... entendo. Ele está comigo? Eu não irei deixá-lo jogar nenhum jogo. Ele só vai assistir. Algum problema pra você? Mas é claro que não. Esperamos que aproveite a sua visita. Boa, Roland. Esse é o meu rapaz. Mentindo na cara, Dura. Talvez eu não jogue, mas... Tá legal. Estamos dentro. Holy shit. Olha só pra todos esses cachorros. Então, é assim que se parece um cassino do lado de dentro. Nós iremos chamar menos atenção se não separarmos. Vamos ficar por aí e ver o que podemos encontrar. Cara, olha só pra isso. Estamos dentro de um cassino e somos menores de idade. Estamos inibidados. Mas nós somos um rei. Então, dá... Olá, madame. Ah... Ela deu tchau pra mim. Vamos lá. É, vai ser sua chance. Ah, céus. Você está perdido. Eu temo que esse lugar não seja para garotos que estejam procurando por suas mães. Eu não estou procurando pela minha mãe. What the fuck? Eu não estou nem tentando pegar um ângulo legal pra ver você. Você gostaria de conversar comigo? Mas que adorável. É uma pena que eu não tenha assuntos para crianças como você. Você não precisa de assuntos para crianças como eu, sabe, rapaz? Oh, não é comum para visitantes aqui no reino. É... Muito menos aqui no cassino, onde há vários truques. Mas... Isso é ridículo. Eles não entendem que... É isso daqui. É obra do governo. Eles com certeza não imaginam o poder que há nos dados aqui nesse lugar. Tal comportamento da dama do destino é sagrado, sabe? Se me perguntar, eu diria que não é nada mais do que apenas um jeito de vencer dos perdedores. Eu não entendi o que você quer dizer. Eu inventei essas falas, mas... Hum... Você quer saber como os dados funcionam aqui no cassino? Eu meio que entendo por que você quer saber. Supõe que você... Esteja vendo algo suspeito nesses itens, não é? Infelizmente, eles só são dados a alguns membros do reino. Então você não irá encontrar ninguém vendendo eles, eu tema. Nem sequer um cidadão aqui desse lugar. Você não vai conseguir nenhum deles. Eu desistiria dos seus sonhos de vencer se fosse você. Não! Eu não vou desistir, porque esse é um jogo que foi feito para eu vencer. Então uma hora eu vou... Oi, Tanny. Ah... Olá. Próxima pessoa, eu já falo com você, tem que pegar esses... Trinta guilders. Legal. Aham, a maior qualidade do cassino, você pode estar se perguntando. Eu suponho que sejam os crowbears mais do que nada. Eles são impossíveis de serem derrotados. Não importa o quão bom você seja, eles sempre encontram uma maneira de virar a mesa. Eles são abençoados pelo deus da fortuna. Mas isso não é o motivo para se desistir? Se você também quiser, pague o necessário para a dama do destino e ela irá fazer um favor em troca. Bem, isso deve ser o suficiente. Eu espero que os outros tenham encontrado outras pistas. Também espero, Evan, porque sinceramente eu não entendi absolutamente nada de tudo isso que eles conversaram. Bem, e o que sabemos até agora? Os dados que eles usam são certamente os mesmos que nosso amiguinho guardião do portão estava usando. E parece que há algum truque neles. Oi. Bateu... Pfff! Pfff! Hahahaha! What the fuck? Quanto mane... Oh! E eu sou a prova viva disso, rapaz. Esse lugar tá tão imundo quanto o dente de whiners. Mano! Hahahaha! Eu não acredito! Ah, qual é? Você não fez isso, não é? Você fez... Você fez, não fez o bubaleão? Ah, eu não consegui aguentar. Ficar parado assistindo toda essa diversão não é muito pra mim, garota. E quanto exatamente você perdeu? Se me permite perguntar? Ah, umas meras moedas, meu pequenino. Umas meras moedas. Hahahaha! Pfff! E por que que o seu bicho tá tão mais gordo que o meu? É... Eu não sei. Pfff! Tá legal. Bem, vamos esquecer o nosso amigo genial aqui por um momento. Tá legal? Tem uma coisa que eu quero mostrar pra você. Mas não pode ser aqui. Podemos ir pra algum lugar um pouquinho mais quieto? Claro. Que tal o saguão do hotel? Tá legal, então. Nós temos que ir agora pra saguão do hotel. Tudo bem. Onde ficou o hotel? Eu não faço nada. Pff! Mano. What the fuck? Eu sinto que eu posso subir nisso. Não, eu não posso, tá legal. Vamos deixar pra lá. Cara, é sério. O momento que eu vi aquilo do Batu... Eu... Legitimamente. Perdi meus lados ali. O Batu é tão legal, cara. Eu não quero tirar ele do meu time nunca. Mas eu sinto que isso vai acontecer uma hora ou outra. Ai, Batu. Você pelo menos me rendeu várias risadas. E o que será que a Tani quer mostrar para o Roland aqui dentro? É o que nós vamos descobrir agora. Bem-vindo, meu docinho. Será possível deixar nos assóis aqui no saguão por um momento ou dois? Mas é claro, meu amado. Mas é claro, meu amado. Leve o tempo que precisar. Hi, 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 hi. Ah, tá bom. Eu não sei o que é que eu fiz pra ser tão gentil assim comigo, mas... Então, Tani, o que você queria mostrar para nós? A sua pirata favorita apenas passou a mão em um dado de lá. Wait. What? Ela pegou um dado? Como? Ah, quer dizer que você o roubou? Roubou, pegou emprestado, tanto faz. O que vier a calhar? Eu gostei dela. Enfim, eu tenho algo muito interessante para mostrar para vocês. Se eu pressar o 1, nós temos o 1. E se eu pressar o 5, 5? Agora, 2? Beginner's luck. Oh, chiqui beggars! Então é isso. Então é assim que eles fazem, huh? E aquele miserável estava nos impedindo de ver o Pugnastos estava usando o meio de mudado. Então ele fez isso também, não é? Bem, o que estão nos esperando? Vamos lá dizer que nós descobrimos o seu segredo. Não. Ele irá apenas negar. Além disso, é melhor que ele nem saiba que nós sabemos disso por hora. Eu já sei que vocês precisam. E será bem elaborado. Então, é tipo... É, é, isso. Então... Eu não estou entendendo. Calma. Então... O time mais novo do Bob... What? Meio que acharam. É o melhor plano do mundo, não é? Mas... Isso vai mesmo funcionar. Sabe? É um pouco arriscado. Mas eu acho que nós temos que arriscar. Perfeito. Então está decidido. Deixe o resto para o velho Loft aqui. Vamos pagar aquelas gêvidas no 1. Vamos lá. Tá legal. Vamos nessa. Eu não entendi. Bunufas do seu plano, Loft, mas eu acho que essa era a ideia do jogo. Então... Quem sou eu para ir contra ele? Eu acho que vai dar certo. Pelo menos eu espero. Enquanto passamos por esse caminho super lindo. Cheio de plantas, cara. Eu queria que minha casa tivesse algum... Alguma coisa como essa. Seria tão legal ter uma decoração assim. Eu já disse que essa é minha cidade favorita de muitos jogos. É, é. Eu acho que já, mas bom. A caminho daquele cara, nós vamos. E aparentemente temos um plano para despistar ele. Sei que ele sabe que nós sabemos da trapaça. O que é? Eu não sei. Mas nós iremos descobrir agora. Então vieram pagar sua dívida. Eu espero. Claro que não. Não. Nós viemos, na verdade, jogar outra partida. Muito bem. Como quiser. Mas sabe que se perder uma quarta vez, sua dívida será aumentada mais ainda. Não se preocupa. Eu sei bem o risco que eu estou correndo e... Ah, eu não vou perder dessa vez. Eu vou contar com você, Lofty. Pode deixar. Então, o que vai ser? Red. Red. Time para colocar nosso pequeno plano em relação. Vamos começar. Inga! Ah, that's impossible! Wahoo! Mas que engano é esse? Vocês devem ter manipulado o dado! Só pode! Como teríamos feito isso exatamente? O dado era seu e você quem rolou ele! Ou então está tentando dizer que há algum truque nas suas mangas que não funcionou desta vez? Um truque? Não! Vocês não tem provas? Como se atrevem? Que barulho é esse? Ah! Mestre Pugnácius! Muito bem, muito bem! O que exatamente está havendo aqui? É bom você não causar nenhuma cena perto das instalações da majestade! Mestre Pugnácius! Como feliz eu estou em te vê-lo! Nós... Viemos urgentemente... Pelo união! É! É! Mas o seu estupro guardião do portão aqui nos enganou e nos fez dever uma fortuna para ele! E ainda assim não nos deixou passar! É assim que você trata os visitantes em Gold Pau! Oh! Perdoe a minha tolice! Se o meu grande amigo Nial os enviou então não pode ser nada insignificante! Isso na verdade deve ser muito, muito importante! Você! E você os enganou em alguma maneira? Mas que crime imperdoável! Suas vívidas serão anuladas, é claro! Oh! Oh! Ah! Valeu, mano! Mas aqui não é um lugar para conversar! Vamos continuar isso lá dentro! E quanto a esse... O jogue na cadeia! Mas é claro, Mestre Pugnácius... Mas... Ha! Ha! Se ferrou, otário! Oh! Só um prazer ver pessoas do mal se dando mal! Enfim! Aqui estamos nós! Dentro, finalmente! Das instalações do Pugnácius! Um local que só tem um trono e mais nada! Como que esse cara consegue ficar aqui? Deve ser um saco! Então, enviados do Nial! O que os trazem aqui? Nós... Viemos pedir para que devolva a floresta dele a ele! Ah! Mas é claro! Ele veio... Para cá pedir a sua parte de volta! E... Por que eu simplesmente não o devolvo? Eu não faria isso sem chance alguma! Foi o destino que decidiu! Foi mesmo! Não podemos perceber que haviam muitos truques suspeitos aqui havendo pela sua cidade! O que você está ensinando? Foi o próprio dado da Dama do Destino que ditou a dívida do Nial! Hum? O nosso amigo lá fora pode ter sido capaz de enganar vocês! Mas a Dama da Sorte... Eu acho que ela não cometeria tal truque! Então ele não estava mesmo brincando com os dados! Hã? Ah! Que? Não! O que nós vimos na cerimônia era muito maior! Isso não significa que ele também não pode ter sido manipulado! Hum... Você acusaria nosso símbolo de maior prestígio como uma enganação? Isso é uma ideia muito inusitada! Mas... Eu deixaria vocês investigarem! Mas devo dizer para vocês fazerem isso com muito cuidado! As pessoas igual do pau não gostariam de um intruso tão facilmente mexendo nas tátuas! Obrigado! Eu acho que vamos aceitar a oferta! Vamos! Aqueles forasteiros não sabem seu lugar! Sim, mestre! Nós devemos ficar de olho! Ah! Ah! Eu achei que conseguiríamos alguma coisa lá! E nós voltamos para a estaca zero! Não! Não exatamente! Eu tenho quase certeza que se olharmos bastante iremos encontrar algo errado na Dama do Destino! Se é o que você diz, então... O que estamos esperando? Vamos lá! Não é? É! Vamos lá! Por que não? A Dama do Destino! Embora ela seja toda de madeira, eu não sei como eles vão ultrapassear nisso, mas... Ó! Ela continua sendo uma máquina! Então, talvez ela tenha um movimento pré-definido para tirar tal número no dado! Eu não sei! Sei que ela é uma máquina muito, muito tecnológica, talvez! Hum! Ah! Pode que você não vê outros fazedores Renny fazendo isso! Você encontrou alguma coisa, Lofty? Não! Nada! A não ser que esteja falando dessa... Desse feitiço aqui de repelir magia! Além disso, a madeira é boa! Ela é macia, brilhante... É! É um material de boa qualidade! A... A... A cara da Zeny! Então... Não é nada de primeira vista, hã? Eu consigo entender! Porque ele ficou feliz em nos dizer para investigá-la! Tudo isso, então, foi... Apenas para descobrirmos que não há como usar mágica contra ela! Eu acho que sim! O que eu realmente gostaria de investigar era dentro dela! Mas eu sinto que eu não serei visto com bons olhos se eu acabar abrindo e entrando pela sua boca! Parem já de uma vez! A dama da sorte não é o lugar para brincar com o seu animalzinho! Ah... What? Quem é você? Ei! Quem você tá chamando de animalzinho aí, parceiro? É... Você é um... Cachorro... Falante... O mestre Pugnassos me deu permissão para olhar o dado e... E nós estamos tendo certeza de que não há nenhuma trapaça nele! É... É isso aí que ela falou! Ah... Então é isso! Muito bem! Muito bem, então! Mas o nível, como ele costuma... Cuidado! A dama do destino é realmente admirável! Ah... Você não vai pedir desculpa por literalmente nos interromper e chamar o Loft de um bichinho de estimação! WTF, man! Pelo menos isso era o mínimo que eu esperava de alguém educado! Ah... Exatamente! Exatamente! Você é jovem, mas entende as coisas! Porque apenas recentemente, sua majestade se tornou dedicadamente em comoção com o dado que sempre usou! E então trocou ele por um outro novinho! Ó... Ele trocou o dado! Eu posso ter traduzido tudo errado no início, mas ele trocou o dado! E... Não é... Nenhuma dívida foi... Segurada naqueles gastos! E nenhum custo foi segurado nessa despesa! Ele chamou o melhor carpinteiro para usar a melhor madeira dessa parte da floresta! Aham... Ele chamou, hã? Agora então... Ah, mas... Ficar me ouvindo falando aqui... Já não vai deixar vocês mais ocupados do que vocês já estão! Foi um prazer conhecê-los, então... Se me deram licença... Hã? 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 Será que ele estava se referindo a floresta do Niall? Parece que ele está investindo em até chamar o carpinteiro, não é? Hã? Hã... Sim... Foi o que pareceu! Pelo menos foi o que eu trazia! Eu estou com sono, cara! Você acha que... Ele pode ter se perdido sem ninguém ter percebido no meio das florestas? Eu não sei! Mas seria melhor nós voltarmos e darmos uma olhada! Tá legal! Então vamos voltar para a floresta do Niall... E procurar por pistas! Ok! Parece que temos o nosso novo objetivo! Que é voltar para a floresta do Niall e tentar se encontrar com esse tal carpinteiro! Eu espero ter entendido certo! Eu estava... Realmente... Eu ainda estou... Com muito sono! Então talvez eu não tenha traduzido perfeitamente! Mas eu acho que eu peguei a ideia geral! Enfim! Esse foi o episódio! Muito obrigado por assistir! E se vocês puderem ajudar, vocês já sabem como! E eu vejo vocês no próximo episódio de Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom!